Salve, salve galera! Mais uma review do Nargly Club. Pra quem me conhece, eu sou o Kiss e hoje eu vou estar fazendo a review desse pequeno notável aqui, o Brain Freeze. O Brain Freeze, ele se descreve como um gel refrescante. Ele é uma glicerina com sabor meio de menta, eucalipto, sei lá. Você coloca ele embaixo da essência do tabaco no roche e aí ele dá um sabor mais mentolado pra sessão. Ele ajuda a fazer um pouquinho mais de fumaça porque como você aumenta a concentração de glicerina, você aumenta a densidade da fumaça. Não é muito, não chega nem a ser perceptível, mas tá escrito na embalagem e a gente vai realmente testar e ver se dá alguma diferença. Eu acabei de acender os carbones aqui, tá preparando a sessão aqui, o Tangier, vai demorar um pouquinho pra acender. Enquanto ela acende aqui, eu vou deixar aí o How to Pack da Tangier com o Brain Freeze. Espero que vocês gostem e daqui a pouco eu volto fumando pra gente ver qual é que é desse negócio aí. Bom galera, eu vou fazer a preparação do roche agora com o Brain Freeze, tá? Aqui na embalagem ele fala pra colocar... Deixa eu ver do outro lado... De 15 a 20 gotas no fundo do roche. A primeira vez que eu usei de 15 a 20 gotas, ele acaba ficando com um gosto um pouco forte. Eu uso de 5 a 8 gotas, depende do quanto você quer que a menta se sobressaia no sabor da essência. Aí você coloca um pouquinho no fundo do roche. O legal é você dar uma viradinha assim pra ele poder espalhar bem o Brain Freeze, pra poder ficar bem homogêneo aqui embaixo. Tá? A gente coloca o Brain Freeze aqui, sem muito segredo. E aí prepara o roche normalmente daqui pra frente. Vou estar preparando aqui uma Tangier's Cactus Fruit. Eu acho ela bem gostosa pura. E de vez em quando eu vou colocar esse fundinho de menta, deixa ela dar um toquezinho a mais. Isso aqui. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou sem furador, então vocês vão me ver fazendo uma gambiarra bem legal aqui. Eu vou fazer os furinhos menores e vou colocar o carvão para acender. Daqui a pouco eu volto com a sessão já preparadíssima para vocês, para a gente ver qual é a fumaça que esse negócio faz e qual é o veredito do tal do brain freeze. Bom, galera, a essência já está bem legalzinha aqui, já está fazendo uma fumaça legal, já está bem saborosa. Eu falei no hot pack, eles recomendam colocar de 15 a 20 gotas no roche. Eu acho, isso é uma preferência minha, 15 a 20 gotas é muito forte, ele rouba todo o sabor da sessão. Então assim, cara, se você estiver afim de fumar menta e não tiver menta em casa e tiver o brain freeze, coloca 20 gotas e vai na fé que é sucesso, eu coloquei 5 gotas nesse roche, vocês viram que eu coloquei até inclusive bastante essência. E a proposta do brain freeze é o quê? É ele dar aquela refrescânciazinha que as essências de menta dão, quando a gente fuma pura, que dá aquela coisa na garganta que parece que você acabou de comer aquele house preto e tomar um copo d'água em seguida. Então vamos ver aqui. Para mim, as 5 gotas é a quantidade perfeita, porque o sabor da cactus fruit e tal, das essências que eu fumo são um pouquinho mais adocicadas, ele está bem presente ainda, mas você sente aquela refrescância da menta, você sente aquele sabor mais, um pouquinho mais picante, aquela pegadinha que a menta dá na garganta. Você sente ela bem no fundinho da essência e aí aquela refrescância que eles prometem na embalagem realmente funciona. Se você gosta dele mais forte, claro, pode colocar 10, 15, 20 gotas no roche, não tem problema. Aí é questão de vocês experimentarem, colocarem mais ou menos, acharem o número ideal para vocês. Eu demorei umas 3 sessões para achar o número 5, porque para mim é cravado, 5 gotinhas, espalha no roche e não tem erro. Colocou o carvão. Já não pegou direito. Olha, o brain freeze está aprovado, assim que esse acabar, e olha, dura bastante. Eu já usei, acho que eu já fiz umas 15 ou 20 sessões com ele, e ainda está na metade. E agora que eu estou usando menos gotas, ele vai durar mais do que ele estava durando antes. Então, assim, se você gosta de fazer mix com menta, ou mesmo se você nunca experimentou e tiver afim de experimentar e quiser comprar o brain freeze, pode estar investindo no brain freeze, que é uma boa pedida. Eu uso ele não só para a essência que eu gosto, mas a essência que eu acho muito doce. Aí eu coloco um pouquinho mais de menta, como eu já falei. Vou parar de me alongar. É isso aí, não tem muito segredo. Espero que vocês tenham curtido. E até a próxima. E até a próxima.